Vai minha tristeza E diz pra ela que sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece que ela regresse Que eu não posso mais sofrer Chega de saudade a realidade É que sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza e essa harmonia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos a nadar do mar Do que os beijinhos que darei na sua boca Que em todos os meus braços Os abraços Hão de ser brilhante, abraços Apertado assim, colado assim Calado assim Abraços e beijinhos E carinhos sem ter fim Quero acabar com esse negócio de você Viver sem mim Quero acabar com esse negócio de você Longe de mim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos, nada dá pra amar Do que os beijinhos que darei na sua boca Dentro dos meus braços, os abraços Hão de ser milhões de abraços Aperta-la assim, colada assim, calada assim Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim Quebra cada vez que negócio de você viver sem mim Não quero mais esse negócio de você longe de mim Quero acabar com esse negócio de você viver sem mim Quero acabar com esse negócio de você viver sem mim Quero acabar com esse negócio de você viver sem mim Quero acabar com esse negócio de você viver sem mim E o meu violista brasileiro e diretor musical Tomas Howard